Desde que a IBM começou a falar nisso, saiu abrindo porta em tudo que é empresa. Bom, um pouquinho antes do que é exatamente o IBM Watson, vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu sei que para vocês aqui isso não é surpresa, mas quando eu vou numa empresa tradicional, eu converso com empresas mais antigas, o pessoal assusta ao ler isso daqui. O cara fala, poxa, então quer dizer que o meu iPhone tem o reconhecimento facial para desbloquear o celular, aquele é inteligência artificial? É. Quer dizer que o tempo foi passando e eu parei de receber spam no meu Gmail, é inteligência artificial? Também. E a gente tem empresas hoje que trabalham com machine vision para detectar câncer. Todo aquele trabalho do Uber, lá fora para trabalhar com carros autônomos, do Uber, da Lyft, usando inteligência artificial. Então, e agora cada vez mais o público vai ter acesso a chatbot, fazendo atendimento das pessoas, fazendo o primeiro nível de atendimento das empresas. Tudo isso usa inteligência artificial. Não necessariamente tudo isso tem o Watson, a parte de proteger contra fraude, etc. Mas a inteligência artificial já está hoje no nosso meio. A vida já está acontecendo, as coisas estão acontecendo e já tem inteligência artificial para todo lado. junto disso, a gente tem o crescimento da quantidade de dados que são gerados pelas pessoas. Aquela parte azul clara de dados estruturados, é banco de dados, planilha, é o dado que as empresas já trabalham no dia a dia. O problema é que essa parte roxa, que é quando a gente fala em dado não estruturado, eu falo de áudio, vídeo, imagem, texto e linguagem natural, ele está crescendo exponencialmente. Por exemplo, eu estou dando essa palestra aqui agora, o pessoal está transmitindo ao vivo, meu GPS está marcando, pode ter alguém fazendo um post em uma rede social, eu tirei foto aqui para postar daqui a pouco. Esse tipo de dado está crescendo muito. E o que acontece? O cara vira para mim e fala assim, mas e daí? A minha empresa sempre trabalhou nessa faixa azul aqui, tem 30 anos e nunca teve problema. Tudo bem, o problema é que hoje o seu concorrente pode começar a trabalhar com os dados que estão ali na parte roxa. E aí vai ser problema para você. Então, essa questão de inteligência artificial, a quantidade de dados explodindo, a gente precisa tratar isso de forma diferente. Tratar isso com programação determinística, tradicional, não tem como. O que o pessoal está usando? Algoritmos, técnicas de inteligência artificial, machine learning e por aí vai. Aí, o que é então o Watson? É uma plataforma que a IBM criou, que serve para colocar inteligência artificial para trabalhar para o negócio. Basicamente, o Watson é uma marca com a quantidade absurda lá embaixo de produtos que vão desde soluções completas, igual algumas que eu vou mostrar aí, até APIs para serem utilizadas por desenvolvedores para desenvolver novas soluções. Então, quando eu falo, ah, o Watson, o Watson, o Watson, na verdade, pensa em inteligência artificial para negócio. E aqui, a IBM, ela é muito forte nessa área de corporativo. Quer dizer, dificilmente alguém vai estar usando um aplicativo da IBM. Mas vocês vão estar usando, por exemplo, o aplicativo Bia, do Bradesco, que vai responder suas perguntas aqui em tempo real através do chatbot, usando o Watson por trás. E, assim como a Bia, a gente tem uma quantidade absurda de exemplos que era engraçado que até pouco tempo atrás, pouco tempo sim, até um ano, um ano e meio atrás, a gente fazia esse tipo de palestra e a gente ou colocava alguns exemplos específicos ou tinha que trazer muitos exemplos de fora. E hoje, eu nem consigo colocar todos os exemplos que tem aqui de empresas que já estão usando, que estão em produção, sistemas com o Watson. E, só para fechar essa parte inicial, a ideia do Watson nunca é substituir a pessoa. E, na verdade, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje, dificilmente vai ter alguma coisa na área de inteligência artificial que vai ser substituir totalmente as pessoas que estão ali trabalhando. A ideia é muito mais empoderar, é servir de sistema de apoio, servir para ajudar na tomada de decisões. Então, vocês vão ver que todas as soluções que eu forem passando aqui, nenhuma delas é assim, ó, com essa solução aqui, essa empresa demitiu todo mundo, agora só o Watson funcionando. Não, é sempre, olha, com isso aqui ele conseguiu ter mais produtividade, conseguiu diminuir custo, facilitou o trabalho das pessoas e, principalmente, trouxe a capacidade da empresa pegar o trabalho que é repetitivo, aquele trabalho que não, vamos dizer, o trabalho que não é nobre, trazer isso para a área de sistemas e deixar para as pessoas o que é complexo, o que precisa de generalização, o que precisa de complexidade, de solução de problemas, de empatia, toda essa parte continua com o ser humano. E a gente foca sempre nessas soluções na parte de busca de padrões, processar a linguagem natural, uma grande quantidade de dados e por aí vai. Então, eu vou passar agora, eu separei aqui em quatro temas, vou passar um pouquinho na área de saúde, que é uma área muito forte que a gente está atuando, tá? Então, o primeiro caso, e que é o caso emblemático dos do Watson, é uma solução que chama Watson for Oncology. Essa solução, ela, basicamente, ela realiza, uma vez que você entra com os dados do paciente, dados de exame, anamnese e etc., ele dá o diagnóstico do câncer e opções de tratamento, tá? Aí, opa, ele passou sozinho, deve ter um... Aqui. Essa aqui é uma notícia, não vai dar para vocês lerem, né? Mas isso aqui é uma notícia de 2016, inclusive, que foi um caso no Japão, onde um hospital diagnosticou uma senhora lá com câncer, era leucemia, ela ficou três meses sendo tratada e não melhorava. Nesse meio tempo, o hospital implantou o Watson for Oncology, entrou com os dados dela, com 15 minutos, ele deu o diagnóstico, que era leucemia, mas era um tipo muito específico. E aí, eles fizeram testes, mudaram o tratamento e salvou a vida da mulher. Assim, o que é que esse caso, o que é que esse cara faz? O que é que o Watson for Oncology faz? A IBM juntou com o hospital americano, Sloan Kennedy Memorial Cancer Institute, para, utilizando técnicas de inteligência artificial, treinar o Watson para entender termos, entender artigos, protocolos, tudo voltado para câncer. E aí, uma vez que você... A IBM também comprou uma empresa de análise de imagem. Então, uma vez que você começa a entrar com os dados do paciente, ele vai bater na base dele, na base de documentos, artigos que estão sendo lançados todos os dias. Isso vai sendo alimentado. E aí, ele consegue entregar um diagnóstico. E, junto do diagnóstico, ele entrega também opções de tratamento. Isso é bem legal, porque não é para o médico ver isso de olho fechado. É realmente, se tiver um caso mais complexo, um caso onde ele realmente precise... O médico gastaria muito tempo pesquisando em milhares de fontes diferentes, ele usa em um lugar só. E cada tratamento que sai, é bem bacana, porque você seleciona o tratamento e ele mostra quais são os artigos, quais são os protocolos que ele usou para sugerir aquele tratamento. Tem algumas demos que, por exemplo, eles sugerem tratamento e aí a mulher fala assim, ah, mas eu não queria perder cabelo. Aí o médico entra com a informação, sem perda de cabelo, aí ele já tira o primeiro tratamento, já coloca o segundo como o melhor, porque o primeiro teria essa contraindicação. Aí eu falei que isso aqui é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem o Hospital Mãe de Deus, lá em Porto Alegre, que está implantando o Watson for Oncology para esse tipo de situação. E a gente tem também o Hospital, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Instituto do Câncer do Ceará, que é o Hospital... Instituto do Câncer... Hospital alguma coisa, Juassaba, lá no Ceará. Eles também estão usando o Watson for Oncology para fazer esse tipo de tratamento. Uma coisa bem legal disso daqui, para quem for de TI, é que esse tipo de arquitetura de software, onde você treina o Watson para um determinado conjunto, um determinado domínio de conhecimento, para ele aprender com vários documentos, nesse caso aqui, artigos científicos, protocolos, e a partir daí você conseguir fazer perguntas e ele te dar resposta, é uma arquitetura que é agnóstica de indústria. Vocês vão ver que tem alguns outros casos aqui, que eu vou falar, olha, você lembra lá do Watson for Oncology? É a mesma coisa. Por quê? A ideia é que a inteligência artificial, ela é generalista, e você especializa ela para o seu domínio de conhecimento. Então, da mesma forma como a IBM está treinando o Watson para câncer, a gente tem gente treinando para construção civil, treinando para telecom, para todo tipo de indústria que vocês imaginarem. Eu acho interessante falar isso, porque provavelmente tem gente aqui de todo tipo de indústria possível e para conseguir imaginar esse tipo de solução trabalhando para vocês. A gente tem a Sul América Saúde, que é o caso deles, já é o caso, que também é o maior caso nessa área de empresas que estão usando inteligência artificial, que é o caso de atendimento. Mas o interessante aqui, é que isso aqui já está em produção, eles já atenderam mais de 88 mil chamadas, então, é via voz, você liga, você tem um chatbot do outro lado. Então, ele tem que fazer o trabalho de conexão de telefone, fazer texto para, voz para texto, uma vez que ele tem o texto, ele analisa o texto, busca a resposta, com a resposta, ele passa para uma outra funcionalidade de texto para voz, e ele te devolve. E tudo isso em tempo real. Então, a Sul América Saúde está usando isso para tornar o atendimento dos clientes mais dinâmico. Inclusive, tem um caso interessante aqui, que o pessoal fica com medo, porque imagina o seguinte, você liga lá, igual o quê? Eu ligo para a Sul América Saúde e falo, eu quero, sei, marcar uma consulta, alguma coisa desse tipo. E aí, ele te responde, ok, seu plano foi cancelado. Sabe? A empresa que está fazendo isso, ela tem muito receio. E uma coisa bacana, que não só eles, mas algumas outras empresas estão fazendo, é quando implementa uma solução nova dessa, ela dá a opção para o usuário. Então, o cara liga, aí, de repente, ele recebe a mensagem, a sua fila de espera é de cinco minutos. Mas, se você quiser ser atendido pelo nosso robô de inteligência artificial, você vai ser atendido imediatamente. E aí, pelo menos nesse início, as pessoas que vão ser atendidas por aqui já têm, assim, uma predisposição para saber que ela vai estar sendo atendida por um robô e não por uma pessoa. E isso, naturalmente, é engraçado, porque quando a pessoa quer informação, naturalmente, ela fala mais devagar, ela fala com calma, ela não tenta ficar sacaneando. Ou sacanear o robô, aí é uma coisa assim, ah, você vai ver ali, ah, vou ver se esse cara é bom mesmo. Mas, quando a pessoa quer informação, é exatamente o contrário, ela tende a falar mais devagar, tende a falar exatamente o que ela quer. Uma outra solução, e essa daqui é voltada para o profissional de saúde, porque essa daqui é mais para o cliente final, e essa daqui é para o profissional de saúde, que é da Ricoh, que chama Smart Doctor. A Ricoh, que vocês devem conhecer, que é a de serviços de impressão, da manutenção impressora e tal, só que, na verdade, é uma empresa muito maior do que isso, e um dos casos que eles têm com a gente é exatamente um assistente para o suporte que dá atendimento em impressoras. Uma vez com isso, e eles tendo vários clientes da área de saúde, eles resolveram fazer a mesma solução, só que para essa área de saúde, para o profissional de saúde, para ajudar, tanto em questão de codificação de doenças, a gente trabalha com muito parceiro, eu sou, a gente fala dentro da IBM, arquiteto cross, eu vejo qualquer indústria. Então, na área de saúde, eu já vi muitos casos, por exemplo, o pessoal tem muito problema para qualificar prontuário, porque o cara chega lá, o médico sabe alguns de cor, alguns códigos, aquele CID, o Código Internacional de Doenças, aí ele sabe uns de cor, tipo, virose, não sei, um mais um ou outro, e qualquer coisa, ele vai e coloca qualquer um. E aí, depois, para fazer uma análise desses dados, fica complicado, porque o dado está sujo, o dado não está legal. Então, para apoiar nesse tipo de solução, uma das coisas que ele faz é apoiar nisso. Então, o profissional vai colocando as informações do paciente, e ele vai já ajudando a escolher qual que é o melhor CID para aquele prontuário. Essa é mais uma. A MadMap, para, aqui na questão veterinária. E aqui é interessante, porque eles usam uma solução do Watson, que chama Visual Recognition. Então, aqui, não é só um chatbot de apoio, ou, para tirar dúvida, mas eles também estão treinando o Watson para reconhecer imagens, principalmente exames médicos, exames de raio-x, para tentar agilizar ainda mais o atendimento, no caso específico deles, é veterinário. A gente tem algumas soluções dessas, só que não aqui no Brasil, mas para humanos, como eu falei com essa empresa que a IBM comprou lá fora, que é o maior banco médico de imagens do mundo, mas, aqui no Brasil, esse pessoal está usando essa API, que chama Visual Recognition, para trabalhar com imagem, com, como é que chama? Análise de imagens para ajudar no diagnóstico de animais. A gente tem a TeraSkin, ela usa uma solução de Watson específica, que chama Watson for Drug Discovery. Como é que funciona a pesquisa de novos medicamentos e novas drogas? Basicamente, é o feeling do pesquisador, do bioquímico, mais tentativa e erro. não existe um processo definido, assim, eu tenho que desenvolver um novo medicamento, então, eu vou fazer isso, 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 e com seis meses vai sair um novo medicamento. Não, é muito mais a experiência do pesquisador, tentativa e erro, vamos tentar aqui, vamos tentar, vamos tentar. O que a IBM fez? Ela treinou o Watson para entender de componentes químicos, de medicamentos, etc, etc, e criou uma solução onde essas empresas, elas conseguem entrar os seus próprios parâmetros, os seus objetivos, e o Watson dá sugestões de combinação de componentes. Então, ele fala, olha, em tal e tal e tal fórmula, esses componentes, assim, sendo bem simplista, até porque eu também não entendo muito, mas, olha, tal e tal e tal componente, fórmula tem esse componente, tal produto usa esse componente, então, por que você não tenta esse e esse daqui? E aí, a ideia é que facilite a vida dos pesquisadores para com que eles consigam diminuir o tempo de criação de novos produtos. Então, a TerraSki já está usando isso para novos produtos. Tem uma outra, novamente, parece que é a mesma coisa, mas é realmente, parece que é igual, mas é diferente, que agora, em 2019, vocês vão ver muita propaganda disso no meio do ano, eu acredito que para o dia dos namorados, provavelmente, que é do Boticário. O time de pesquisa da IBM juntou com uma empresa lá fora de criação de perfume. E aí, eles estão usando inteligência artificial, usando a mesma ideia desse Drug Discovery para tentar criar novos cheiros, ajudar os caras a criarem. E aí, a Boticário já contratou essa solução e, no meio do ano, vão sair dois perfumes onde, eu não lembro o nome, o cara que faz lá o perfume foi apoiado por um sistema de inteligência artificial que direcionou ele com dados de pesquisa, de pesquisa de cliente, pesquisa de consumidor, pesquisa de mercado e etc. Ajudou ele a direcionar para o cheiro desses novos perfumes. Provavelmente, em meados de 2019, deve aparecer essas duas fragrâncias novas do cheiro, não, gente, é fragrância do Boticário usando o Watson. E, para fechar aqui na área de saúde, esse caso aqui é um caso muito legal, que é lá do Fleury, que é uma outra solução também da IBM, chama Watson for Genomics. Aqui é o seguinte, os pacientes com câncer, muitas vezes, eles têm que fazer alguns exames genéticos para ajudar a especificar qual que é o tipo de câncer que ele tem. Para isso, só que esse exame genético, ele é um exame que é muito manual, ele é muito trabalhoso. Uma vez que o resultado do exame entregue, imagina o seguinte, ontem eu estava até conversando com um médico, a maioria aqui já deve ter feito um eletro, um eletrocardiograma, e aí na hora que acaba o eletro, o médico pega aquela tira assim de papel, ele analisa aquilo, só dele bater o olho, ele já sabe. Agora, imagina isso multiplicado por um bilhão, é o exame genético para essa questão de câncer. Quer dizer, sai aquele resultado gigantesco, ou tem uma equipe médica que tem que ficar analisando aquilo, analisando todos os pontos do exame para tentar achar alguma coisa. O que o Fleury fez junto com a IBM? Integrou essa solução, o Watson for Genomics, no processo deles, e eles conseguiram diminuir o tempo de resultado do exame de, se eu não me engano, de 15 dias para alguns dias. Por quê? Pegou essa parte trabalhosa que demanda conhecimento, mas que é uma parte bem manual, bem repetitiva, e colocou isso para o Watson. Tem até um videozinho aqui que o pessoal do Fleury explica isso melhor. Deixa eu pegar minha água aqui antes. O Fleury é uma empresa que atua no setor de medicina diagnóstica e há mais de 90 anos a gente busca prover soluções integradas na área diagnóstica, mas sempre com foco no conhecimento médico, na excelência e no acolhimento ao cliente. O Fleury foi o primeiro laboratório da América Latina a fazer uma parceria com a IBM Watson Health, especificamente para a área de genômica. com o Watson for genômica. a gente a gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida a avaliação do perfil tumoral e a gente consegue processar uma quantidade infinita de informações e com isso potencializar a atividade médica. Eu me sinto privilegiada na verdade por poder participar de toda essa transformação na área de saúde. Então a incorporação de tecnologia para dar apoio ao médico para que o médico possa se voltar para o paciente ela é fundamental e com certeza a IBM vai nos ajudar com relação a isso. É legal que o que ela fala aqui que é para apoiar o médico não é substituir o médico a gente não teve resistência nenhuma dentro do grupo Fleury aliás depois que eles viram o que era eu dei uma palestra na faculdade de medicina uns dias atrás e o pessoal vai substituir o médico calma gente não vai não tem jeito é muito a questão de o que eu falei a parte de empatia e principalmente a parte de generalização solução de problemas complexos isso ainda não não tem nada perto disso tá vou falar alguns casos do financeiro o caso principal é o Bradesco vocês estão vendo propaganda aí da Bia para todo lado a Bia usa o Watson o Bradesco foi o nosso primeiro cliente aqui no Brasil então são mais de 280 mil perguntas todos os meses são respondidas o interessante é que a Bia ela começou a funcionar em 2016 só que ela funcionava só dentro do banco para gerente e esse ano que eles resolveram liberar ela para o público então todos esses dados assim está respondendo tem 95% de precisão isso também é muito treinamento porque quando a gente fala de inteligência artificial não é mágica não é algo que o cara me para aqui depois ou então vamos resolver esse problema aqui amanhã não gente é muito é muito esforço e muito treinamento sim tem soluções para coisas que não tinham até algum tempo atrás sim mas isso não quer dizer que é uma coisa assim que você chega e resolve está tudo pronto tudo lindo e nem e pior isso eu brinco muita reunião eu participo eu viro para o cara e falo assim olha beleza mas esse problema seu cara instala um implanta um BI te resolve você não precisa de inteligência artificial você nem está no nível de ter informação para trabalhar com inteligência artificial ainda vai com calma vai dar um passo depois do outro então nem todos os casos são para isso Banco do Brasil Banco do Brasil liberou para o pessoal fazer até transação no celular usando o Watson então o cara manda a mensagem lá quero ver meu saldo aí ele manda um token o cara autentica e logo em seguida ele consegue ver saldo consegue fazer transferência tem um outro que não está aqui que é o Santander também através de um parceiro nosso daqui de Belo Horizonte que chama TakeNet eles estão utilizando o Watson no Messenger também aqui é um caso muito interessante que é a Sistax que é um parceiro nosso de São Paulo o que é que esses caras o que é que acontece muitas empresas para não falar todas elas tem muito problema com tributo então assim todo dia sai uma norma nova uma regulamentação nova muda um ISMS muda um ISS muda isso muda aquilo a taxa o tributo e as empresas teoricamente tem que estar atento quer dizer se sai uma norma hoje e amanhã o cara pegou e pagou um tributo errado o problema é dele vai tomar multa depois o que é que a Sistax fez ela treinou o Watson para entender esse tipo de norma e gerar uma base de conhecimento que saindo uma norma nova saindo uma notícia nova logo em seguida eles avisam os seus clientes falando olha saiu essa e essa norma por quê? porque o Watson conseguiu o que seria um trabalho humano de alguém ou uma equipe ficar olhando toda hora todos os sites todos os sites possíveis de todos imagina de todos os estados prefeituras governo federal secretarias etc etc para tentar pegar esse tipo de informação e aí o legal é que a Sistax fez isso aí depois ela juntou com uma outra empresa que chama busca legal e aí eles criaram uma outra solução que a ideia é a mesma só que para tirar dúvidas a respeito de impostos a respeito de tributação que chama o busca legal então assim o interessante é que essas soluções elas também às vezes elas vão se se modificando se juntando se encavalando e se tornando mais mais completas ainda a gente tem a Senior que é uma empresa de RP lá de Santa Catarina gigante no mundo do RP e eles tinham muito problema de atendimento com dúvidas aqui no caso eu peguei um caso específico que é o caso de SPED que a gente está com problema aí no Brasil na questão do SPED que é SPED e social que são algumas regras que estão mudando e as empresas estão correndo atrás para resolver o problema para os próprios clientes eles criaram uma solução de chatbot chamada Sara que responde as principais dúvidas para facilitar a vida dos caras então assim ele tem um RP a solução dele é RP e ele criou um chatbot para retirar dúvida de SPED e social porque é exatamente para focar no core business dele e agilizar o atendimento para os clientes então assim vocês vão vendo que à medida que eu vou passando aqui algumas das soluções até se repetem mas o caso de uso em si é diferente então tem empresa que faz isso para viver e tem empresa que nem é o core business dela mas que vai facilitar a vida dos seus clientes esse daqui é um caso muito legal que é daqui de Belo Horizonte a essa empresa Kukak Plansiz é um parceiro nosso daqui de BH que é o Free Valorize basicamente eles até estavam no Affinity do ano passado basicamente você entra com as informações da sua empresa contratos informações dos sócios eles fazem uma análise disso tudo usa o Watson para isso processamento de linguagem natural e mais uma pancada de coisa e dá qual que é o valor da sua empresa e isso está sendo muito usado aqui em Belo Horizonte já está um ambiente mais até nacional porque isso é uma das dificuldades que a gente tem de quanto que vale minha empresa como que eu faço para negociar que parâmetro que eu uso e eles conseguiram com essa solução do Free Valorize é muito bacana alguns casos de uso de contact center também que são gigantescos Algar Telecom então na Algar Telecom tem chat para resolver problemas aqui no caso de Telecom mesmo o pessoal principalmente na região de Uberlândia que usa internet deles agora Algar Telecom Algar Telecom não Algar o grupo Algar eles também tem contact center muito gigante e clientes do Brasil inteiro Bradesco Amex e no caso do Amex eles criaram uma solução lá em Uberlândia de renegociação de dívida de cartão de crédito aí assim esse tipo de renegociação é bem simples gente se o cara está devendo cartão de crédito alguém entra em contato e fala ó se você quiser você pode pagar mil reais amanhã que resolve sua dívida aceito ou não? ah aceito beleza me passa seu e-mail eu te passo o contrato e resolve eles têm essa solução por chat essa solução ela tinha em média 14% de assertividade quer dizer para cada 100 pessoas que entravam no chat 14 renegociavam a dívida e saiam com ok isso tudo sendo atendido por humano na hora que eles colocaram Watson em dois meses de 14% passou para 52% é por quê? a pessoa é burra e o Watson é inteligente é porque foi um sistema bem treinado não é porque se você for parar para pensar o cartão esse tipo de renegociação de dívida é uma tarefa muito manual muito repetitiva o perfil das pessoas que trabalham nisso são jovens no seu primeiro emprego com 18 anos você vai botar uma pessoa de 18 anos 6 horas por dia você aceita essa negociação qual o seu e-mail sim não não tem jeito não tem produtividade aí esse tipo de solução que a gente fala que aqui você consegue ganhar produtividade e botar essas pessoas para fazer algo muito mais complexo a Sky tem a mesma solução e no caso da Sky é interessante que eles estão consumindo os seus próprios manuais os seus próprios chamados para as próprias conversas com o Watson para melhorar seus processos então eles já tem um processo onde eles vão acumulando todas as conversas tudo que vai acontecendo para no futuro usar isso e entender quais são as principais reclamações quais são os principais problemas para direcionar o investimento deles mais um exemplo aqui de contact center via varejo a ideia é a mesma quer dizer tentar transformar o atendimento do usuário em uma coisa simples e rápida tem outros aqui igual tem a Leroy Merlin a mesma coisa quer dizer você fazer o contato pelo menos o contato de primeiro nível você ter respostas de madrugada de manhã qualquer hora que você quiser no feriado sem precisar ficar preocupado será que vai ter gente trabalhando será que o pessoal consegue resolver e o legal que isso aqui não são só perguntas do tipo que horas a loja abre que horas que fecha não inclusive soluções integradas como olha eu preciso ver o meu pedido o que está acontecendo está sendo entregue não está sendo entregue fazer toda a integração com os sistemas internos das empresas para entregar a solução a Oi a mesma coisa já tem um chat da Oi para fazer esse tipo de atendimento e aqui a gente está trabalhando com uma empresa parceira onde a gente está começando a gente fez uma prova de conceito a gente está no meio dela inclusive para desenvolver melhoras no atendimento através do histórico de bate-papo então sim essas empresas elas não só querem cortar custo elas querem usar esse tipo de informação para melhorar atendimento também e aqui eu coloquei alguns casos diversos deixa eu ver eu comecei com 10 minutos de atras a gente tem tempo aí é o seguinte antes de passar esse vídeo aqui só presta atenção e eu só quero que vocês imaginem que empresa que tipo de empresa que faz esse vídeo eu não vou conseguir parar no meio mas no finalzinho fala mas eu acredito que vai surpreender todo mundo e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aí eu escrevo lá Mineração, ouro e cobre Aí o primeiro documento que vem é A mina de ouro tal Cobre tantos quilômetros quadrados Quando eu falo em pesquisa cognitiva Eu conseguiria falar assim Eu quero pesquisar Sobre mineração E falar dos minerais Ouro e cobre Então quer dizer Não só eu uso palavra-chave Mas eu dou contexto e significado Para cada palavra dessa E é isso que esses caras estão fazendo Para fazer a pesquisa Em documentos corporativos A gente tem a Iló Que é um parceiro nosso também De São Paulo E que eles também estão trabalhando Nessa área de jurimetria E análise de documentos Aqui eles desenvolvem software Para apoiar escritório de advocacia Então aqui eles já tem tudo Que é voltado Para a inteligência artificial Pronto para essas empresas Toda a parte de Consumir documentos E de começar a gerar dados É mais ou menos igual O do Urbano Vitalino Só que eles desenvolveram Uma solução para isso Eu vou pular o vídeo deles Tá gente Porque a gente não Tem uns outros vídeos aqui Que são Cada vez mais Mais interessantes Esse daqui também é um exemplo Muito legal Que é o Ministério da Justiça Que Usa o Watson Para aliviar o trabalho Dos Dos detetives Etc E esse caso específico É a Lava Jato Tá gente Então um dos motivos Da Lava Jato Ter tido sucesso É que todo o time Dos detetives Investigadores Imagina o cara Ter que analisar Log de Conta bancária Telefone Celular De onde que o cara Estava Entrevista E etc Eles usaram O Watson E algumas outras Soluções da IBM Para automatizar Esse processo E liberar O investigador Para o que ele Tem que fazer mesmo Ao invés de ficar Ligando planilha Para saber O que está conectado E o que O sistema fez isso E ele trabalhou Na parte de inteligência A Vox Alguns de vocês Já devem ter visto Que o Virtus Ele saiu Com o que chama De manual cognitivo É um aplicativo De celular Onde você pergunta Você fala Qual que é o Eu tinha esse problema Qual que é a pressão Do pneu Do meu carro Até que uma vez Numa palestra Alguém me falou Está na porta do seu carro Só olhar lá Eu não sabia E aí ele Leu Ele tem o manual Interno Ele lê o manual E te entrega E não só isso Ele tem outras coisas Como Marcar o Agendamento De 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 levar para fazer Manutenção Revisão E etc Se acende uma luz No painel Você Você pode Tirar uma foto Da luz do painel Ele reconhece a foto E fala Olha Isso daqui É porque Está faltando óleo Leva o carro para a oficina É um negócio muito legal E que Foi uma iniciativa Da Volks Do Brasil E que a Volks Mundial Já cresceu o olho Para botar isso em tudo Quanto é carro E agora Acho que está saindo Um carro novo Que vai ter esse manual também Negócio bem legal É A MRV Aqui em BH Ela tem uma solução De chatbot Para os seus clientes Para saber Notícia Como que está a obra Como que está a construção Documentação Todo esse tipo De informação Que o cliente Fica ligando Ah e aí O apartamento está pronto Não está O que eu preciso levar Tudo isso incorporado Na aplicação deles Via chatbot Esse de GAE Também é um negócio Bem legal Que é Lá do Do Nordeste É uma plataforma Para gestor público A ideia é que Pega um governador Ele chegou Numa cidadezinha Do interior Aí alguém perguntou Para ele Você investiu quanto Aqui nessa cidade Nesses últimos anos Para você vir aqui Visitar a gente Aí ele pega lá Abre o DGAE E pergunta Quanto foi o investimento Na cidade De não sei o que Não sei o que Não sei o que E ele faz a pesquisa interna Tudo isso usando o Oddson Conversão de texto Para a voz E trazendo informação Cognitiva Em tempo real Para gestor público Aí esse daqui Eu colei isso aqui Hoje de manhã Eu estava abrindo Sites live E falou Hotel em São Paulo Tem o primeiro robô Conciente do Brasil Eu falei Cara Será que isso é o Oddson? Aí fui pesquisar E realmente é O pessoal Criou aquele robôzinho Para ficar na recepção Do hotel O pessoal chega Tem uma tela Touchscreen Conversa por voz Ele dá a dica De local para o jantar Para alunçar Buscar Chamar táxi Toda parte ali De recepção Inclusive fazer check-in Check-out O robôzinho lá em São Paulo Tem um parceiro Aqui mais um parceiro nosso Lá no Rio de Janeiro Que desenvolveu Uma solução de RH Então ele usa Uma solução do Oddson Que analisa A personalidade da pessoa De acordo com o texto Que ela escreveu E aí eles usaram isso Numa solução de RH Para ajudar a filtrar Os candidatos Para vagas Um negócio muito legal Eu estou passando rápido Só porque Por causa do tempo E eu quero que vocês vejam Os videozinhos aqui no final A Comic Con Eles usaram a capacidade De visual do Oddson Para treinar o Oddson A reconhecer imagens De fantasias E aí o Oddson Foi um juiz Lá na Comic Con Experience Do concurso de cosplay O pessoal ia fantasiado E o Oddson dava uma nota E aqui é o caso Que é muito legal Que é o da Pinacoteca Lá de São Paulo Que ela criou Uma exposição interativa Com a ajuda do Oddson Então assim Para quem gosta de museu Bota aquele fonezinho E aí chega no quadro Numa escultura Alguma coisa E tem um numerozinho Você digita o número Na maquininha E ele fala A ideia é essa Só que a diferença É que Tinha um microfone E você pode perguntar As coisas para o Oddson E perguntar do jeito Que você quiser Da sua cabeça Há alguns estudiosos Que dizem Que o que diferencia mesmo Os homens Do resto dos animais É o potencial de fazer arte Mas no Brasil Mais de 70% Da população Nunca esteve num museu Ou numa instituição cultural Uma coisa que eu não gosto Num museu É algumas artes Que eu não entendo muito bem Gosto da arte de ruas Grafite E porque essas artes Eu entendo mais E tem muitas pelas ruas Eu gosto de arte Mas eu nunca tive A oportunidade De ir ao museu Não é um ambiente Que fala comigo O que que esse jovem Ou o que que esse público Que fala que não tem interesse Em museus Tá precisando Uma dessas possibilidades É que ele quer interagir mais Com as obras É que ele quer conversar Com as obras O grande desafio Para nós Era relacionar A inteligência artificial Com a arte Porque normalmente Em museu Você encontra o que? Aquele rádiozinho Que você vai ouvindo Você não interage De fato Aqui não A IBM E a Pinacoteca Estão usando A inteligência artificial Do Watson Para que você possa Literalmente Conversar com as obras De arte Perguntar qualquer coisa Do jeito que quiser E ter uma resposta Sobre aquela obra Então a gente Criou uma aplicação Com todo o poder Cognitivo do Watson A partir de uma seleção De obras da Pinacoteca Junto com educadores E curadores Ensinamos sobre arte brasileira Para que ele responda Sobre detalhes História Contexto E até a relação Com assuntos Do dia a dia Qual o contexto histórico Dessa obra? Quantas bananeiras Tem no bananal? E você Gosta de jogar futebol? Em 1934 O futebol Já era um enorme sucesso No Brasil Mas trabalhando duro Na lavoura O mestiço Provavelmente Não tinha tempo Para jogar Por que que é Um amor impossível? O que são as duas figuras No quadro? Qual estilo de pintura Foi usada nessa obra? O bananal É uma mistura De dois estilos O expressionismo É visto nas distorções Da figura humana E o cubismo No paredão de folhas Eu acho super válido Conversar com essa arte De uma forma direta Podendo fazer perguntas Totalmente malucas Não tendo vergonha Das perguntas Que ela pode colocar Quantos anos Ele tem? Essa obra É de 1967 Se estivesse vivo Esse porco Teria 50 anos E seria o porco Mais velho do mundo De quem você tem saudade? Alguns elementos Podem nos ajudar O chapéu Pendurado na parede Indica Que tinha um homem Na casa A foto A foto em suas mãos As lágrimas Em seu rosto E as roupas pretas Nos levam a crer Que esse homem morreu Tem a ver muito comigo Porque eu tenho saudade Do meu pai Muita Só para finalizar A gente tem um acordo A gente criou um laboratório Cognitivo Aqui em Belo Horizonte Com a Fundação Dom Cabral E a MRV A gente trabalha lá Não só com inteligência artificial Mas com IoT Com design thinking Com metodologia ágil É uma das formas Como a IBM investe também Nesse tipo de trabalho Cognitivo Então assim Não é um caso de uso Do Watson Igual a esse Mas É uma das formas Que a gente usa Para levar isso Inclusive para as empresas Eu acho que Para fechar aqui Vou melhor passar Já me falaram Que o tempo acabou Só para fechar aqui Três recados Startup Quem aí Tiver startup A IBM tem um programa Que chama Startup with IBM Tá Se a sua startup Tem menos de cinco anos É de tecnologia Claro E Basicamente Acho que é só isso Tá Entra aqui Joga lá Startup with IBM Esse programa Dá crédito Na nuvem da IBM Para usar Todo tipo de tecnologia Inclusive o Watson Por um ano De forma gratuita Vale muito a pena Outra coisa A IBM Está contratando Muita gente Quem quiser Tira foto Do QR Code Ou então IBM.com Barra jobs Barra br E não necessariamente De TI E se for Estágio também Tem demais Para quem quiser Tem no Twitter IBM Carreiras Então Quem tiver interesse Procura lá A empresa Às vezes Quem vê de fora Pensa aquela empresa Corporativa Todo mundo de terno Azul Gravata E vendendo servidor Mas isso aí Já é passado Tá gente É E Eu faço parte Do TLC Que é o Technology Leadership Council Brasil Que a gente Um dos nossos trabalhos É exatamente Fazer esse tipo De palestra É Apoio Na comunidade Acadêmica Então Quem quiser Quem tiver interesse Me procura aqui Que depois a gente Conversa Você dá palestra Em universidade É Ajudar com Grupo De estudos É Mentoria Etc Etc A gente tem um trabalho Bem bacana nisso Tá E no mais é isso Obrigado Qualquer dúvida Quem tiver Eu estou rodando por aí Ainda durante um tempo Valeu Ah E última coisa Hoje à noite Oito e meia Vem o CTO De Cloud Da IBM Chama Wagner Arnault Ele vai fazer uma apresentação Chama Cinco inovações Em cinco anos Uma apresentação espetacular Quem tiver aí Oito e meia da noite Acho que é nesse palco Aqui mesmo Vale muito a pena Fiz a propaganda do chefe Valeu Falou Oito e meia da noite Oito e meia da noite Oito e meia da noite